Você que está no trabalho ou em casa, sem tempo para fazer almoço e quer comer algo gostoso, ligue agora para o Galileu e peça aquela Marmitex no capricho. 999566789 Minha gente, manhã de sábado ensolarado, falamos aqui da Farmácia Indiana, inauguração ex-combatentes com o padre Arnaldo Jansen, numa manhã ensolarada muito bonita. Estamos aqui com a Tatiel Barbosa, gerente desta loja. Desejar para vocês parabéns, felicidades, muitos êxitos aqui na cidade de Ubar, assim como foi na Avenida Beira Rio, na esquina da Isaura Rezende. Isso aí, gente. A gente está chegando à segunda loja para poder agregar ainda mais com a população. Estamos de braços abertos. A Indiana é lugar de quem cuida, então estamos esperando todos vocês aqui. Lugar de quem cuida. Aqui, novo endereço, na Avenida dos Ex-Combatentes, esquina, como eu disse, com a padre Arnaldo Jansen. Qual a expectativa, qual que é a recomendação da direção para essa nova loja, mais quase 150 lojas em todo o território nacional? Qual a expectativa? A expectativa é muito grande, porque a primeira aqui em Ubar, lá na Avenida Beira Rio, foi um sucesso. Nós conseguimos crescer muito dentro de Ubar, já somos uma farmácia conceituada. Os clientes já nos conhecem, a população baense já nos conhece. Então, essa daqui veio na Avenida Padre Arnaldo Jansen, veio para agregar com a população, trazer mais empregos. E a nossa diretoria só vai abrir mais lojas aqui na região. Então, só depende mesmo do nosso engajamento e vamos, contudo, cuidar da nossa população de Ubar. Tatiel, equipe bem treinada, eu vi aqui profissionais muito atenciosos. É isso que o comércio precisa, né? Sim, e a Indiana, ela cuida dos clientes e dos funcionários. Nós somos muito bem cuidados, treinados e capacitados. Temos teste de Covid, temos aferição de pressão, teste de glicemia com os nossos farmacêuticos. Somos três farmacêuticos aqui, estamos sempre à disposição para toda a população. Minha gente, 18 de setembro, dia de inauguração de mais uma loja da farmácia indiana. O lugar de quem cuida aqui é na cidade de Ubar. Padre Arnaldo Jansen, esquina com ex-combatentes. Desejar mais uma vez felicidades para a sua equipe, felicidades para você. Que vocês possam ser muito felizes também nesse ponto e que a Indiana continue sendo o lugar de quem cuida. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos por todo acolhimento, essa cidade carinho, né? Que sempre nos abraça. Muito obrigada. Minha gente, sábado 18 de setembro, dia de inauguração de mais uma farmácia da rede indiana aqui na cidade de Ubar. Ex-combatentes, esquina com Padre Arnaldo Jansen. Aqui do meu lado está Amanda Carvalho, supervisora distrital. Qual é a mensagem que a supervisora traz para essa data tão importante na vida, na história da rede indiana? Bom dia a todos. É com muito prazer que nós inauguramos mais uma filial nessa cidade espetacular de Ubar. É a nossa primeira filial aí com mais de um ano já na cidade, né? Um sucesso e a gente vem com mais uma filial. Daqui a um mês teremos mais uma filial com projeção de mais lojas para a cidade de Ubar, que é uma cidade com potencial muito grande, com uma projeção muito boa. E nós chegamos para agregar para a comunidade, acrescentar e recebê-los todos com muito carinho aqui na nossa nova loja. Amanda, a rede indiana com lojas em Minas Gerais, na Bahia, no Espírito Santo e crescendo, conforme você disse, com a perspectiva de continuar crescendo ainda mais. Sim, nós estamos aí com uma projeção de fechar o ano com 160 lojas, né? Nesses três estados que você citou, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e uma projeção muito boa para 2022. E continuar sendo feliz e continuar fazendo pessoas felizes também aqui na cidade. Sim, sendo referência para a cidade, com a nossa sala de assistência farmacêutica, com serviços prestados, testes rápidos, aferição de glicose, pressão arterial, acompanhamento, cuidado com o nosso paciente, que é o nosso foco principal, o cliente, o cuidado com o cliente. Indiana, lugar de quem cuida. Lugar de quem cuida. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo sucesso. Obrigada, bom dia. Olha, a proposta em 2021 é para fechar o ano com 160 lojas do estado da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Aqui do meu lado está o Fabiano Garcia, supervisor regional. Qual é a mensagem que o supervisor traz para esse dia tão especial na vida da indiana? Bom dia, bom dia a todos. Então, a gente traz conforto, a gente traz muita motivação aí da turma. Agradecemos demais a receptividade da cidade. No dia de ontem, completamos dois anos da primeira filial. Hoje, completamos a segunda filial. Temos projeções aí para mais duas filiais aí, até o meio do ano próximo. E é com grande satisfação, né, que a gente chega em Ubar, trazendo aí qualidade para todos os moradores, preço justo, loja bonita, loja ampla. Com a humanização no atendimento, que é muito importante, né, nesse tempo complicado que a gente está passando nessa pandemia. Então, assim, a gente agradece muito a recepção da cidade e a gente tem um compromisso com a cidade de trazer paz. Mas, esse é com alimento mesmo, né, para as pessoas ir até a farmácia e sentir-se em casa, né, com atendimento ético. Nós temos várias parcerias com vários laboratórios, com desconto muito bom, né, para a nossa população aí de Ubar. Então, assim, crediário próprio, convênio com as empresas. Nós temos tudo de bom para que o cliente se sinta em casa. Não é por acaso que o slogan da Diana é lugar de quem cuida. Lugar de quem cuida. Mais do que nunca, hoje, a farmácia indiana é um ambiente de saúde, né. Então, nós temos farmacêuticos extremamente treinados, farmacêuticos preparados, com vários treinamentos, vários cursos, para realmente passar tranquilidade e sabedoria, confiança para a população. Um atendimento humanizado, temos farmacêuticos todo o tempo de funcionamento da loja, e isso vale muito, né, para a população aí, esse acolhimento aí da população, justamente com os nossos farmacêuticos. Há dois anos chegava a Ubar, a primeira loja, Avenida Beira Rio, esquina Coisal da Resente. Nesse 18 de setembro, dois anos após, a segunda loja, daqui a pouquinho a terceira, a quarta, e o bar parece que é uma terra fértil. É muito fértil, né, é um polo moveleiro aí do Brasil, geração de empregos também a gente traz, e é muito bom, né, quando a gente chega numa cidade, mais uma vez falando, uma recepção extraordinária, aí a gente acaba tendo um compromisso a mais de trazer novas lojas, contribuir com a cidade e gerar mais empregos. Fabiano Garcia, ele é Supervisor Regional da Rede de Farmácias Indiana. Muito obrigado pela entrevista, sucesso mais uma vez, e muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal aí, convido o pessoal de Ubar, né, para conhecer a nova loja, várias ofertas, vários brindes, venham com a gente aí, Farmácia Indiana, lugar de quem cuida. Minha gente, agora eu vou conversar com a Márcia Magalhães, diretora de vendas da Rede de Farmácias Indiana. Prazer em conhecê-la, seja bem-vinda aqui à cidade de Ubar. Obrigada, muito obrigada, nós estamos muito felizes de estar chegando em mais uma loja em Ubar, uma cidade que nos recebe sempre muito bem, e sempre nossa expectativa é muito alta aqui. Márcia, no último dia 15 foi o dia do cliente, e você tem um papel importante aí, nesse intercâmbio entre as vendas, entre o vendedor e o cliente. Qual que é a mensagem que você passa para essa equipe? É, para a Indiana, tudo que a gente pensa na Indiana é colocando os nossos clientes no centro. Então, o que é mais forte para a gente, assim, a empresa existe para servir os clientes. E a gente está sempre se preparando para oferecer o melhor atendimento, buscando cada vez mais humanizar esse atendimento, para que a Indiana seja mais que uma farmácia, mas que seja para o cliente um ponto de solução dos seus problemas. Porque nós ouvimos a vida inteira, assim, porque o cliente é o rei, o meu ouvinte, meu telespectador, meu internauta, mas na verdade é mesmo, ele que é a mola mestra de tudo, ele que movimenta a economia de tudo. Com certeza. Na verdade, o varejo existe em função do cliente, né? E a gente tem muito claro esse papel, do nosso papel enquanto varejista, principalmente do segmento farmacêutico, da relevância que nós temos que dar e o cuidado que nós temos que dispensar para todos os nossos clientes. Eu quero te parabenizar também porque, desde a inauguração da primeira loja em UBAR, na Avenida Beira Rio, esquina com Isaura Rezende, que eu percebo que a equipe é muito bem treinada, muito bem, muito atenciosa com quem chega, com quem sai da loja. Isso é, sem dúvida nenhuma, a gente percebe isso de um ponto muito positivo. Então, a indiana está no mercado há 87 anos. Desses 87, se não me engano, 60, com a família Matar. E o fundador, o seu Elias Matar, ele era farmacêutico e trabalhava no atendimento mesmo no Balcal. E ele era o farmacêutico que fazia questão de nominalmente atender um a um. Então, isso é muito forte na indiana e vem muito dessa origem. Então, hoje a gente, toda vez que inaugura uma loja, qual que é a nossa preocupação? Imprimir a todos que chegam esse valor. Então, o nosso princípio é... Nós estamos aqui para servir. Então, esse cuidado com a qualificação, com o treinamento, é muito em função disso. Não é só dispensar medicamentos, é realmente cuidar dos clientes que chegam aqui na loja. Muito obrigado pela entrevista. Seja muito bem-vinda em UBAR mais uma vez. Que possa ser uma boa parceria para a rede indiana de farmácias e para nossas cidades também. É para aproveitar e agradecer a população de UBAR e nos colocar aqui prontos para atendê-los. E agradecer a recepção, a preferência e convidá-los para vir. E eles podem ter certeza que a indiana é uma ótima escolha para solucionar os problemas deles. E é lugar de quem cuida. Lugar de, principalmente, né? Lugar de quem cuida. Sim. Obrigada. Minha gente, esse 18 de setembro é uma data muito especial para a rede de farmácias indiana. Mais uma loja sendo inaugurada aqui na cidade de UBAR, na Padre Arnaldo Jansen, esquina com a ex-combatentes. Aqui do meu lado está o diretor executivo da rede de farmácias indiana, o Alexandre Mater. Prazer em revê-lo mais uma vez. Parabéns pelo grande sucesso da rede de farmácias indiana. Opa, muito obrigado. Mais uma vez, junto com o UBAR News, né? Que a gente cumprimenta aí todos os ouvintes e espectadores, telespectadores, né? Então, eu queria agradecer primeiro o apoio da UBAR News, que está sempre com a gente. Já tivemos aqui na inauguração há dois anos. Estamos fazendo dois anos de inauguração aqui da farmácia indiana aqui em UBAR. E inaugurando de presente para a cidade a segunda loja. Uma forma também de agradecermos a preferência que a população de UBAR e da região tem dado à farmácia indiana. Então, a gente traz essa segunda loja para cá, no região aqui do bairro Santa Luzia, né? Numa esquina altamente privilegiada. Estacionamento para o cliente. O cliente para com segurança, com tranquilidade, com conforto. E pode vir conhecer essa nova loja da farmácia indiana. Uma loja confortável, bonita, climatizada. Toda a linha de produtos que a indiana tem. E que a gente compra e retire. E eles já inauguramos aqui, o cliente compra pelo aplicativo ou pelo site. E pode retirar aqui na loja também. Uma loja que vale a pena vir conhecer. Muito moderna, muito bonita. Da forma que a população de UBAR merece. Alexandre, eu estava lendo o release que a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação me encaminhou. São 87 anos. E este ano de 2021, a expectativa de fechar o ano com 160 lojas. Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais. E a história de sucesso da indiana enche os olhos da gente, viu Alexandre? É com muito orgulho, realmente, que a gente leva essa empresa. É uma empresa que só traz alegria, que tem uma equipe de funcionários que é altamente envolvida. E que são os grandes responsáveis por todo esse sucesso da farmácia indiana. É que tem uma aproximação muito grande com nossos clientes, uma empatia muito grande com os clientes. E toda e qualquer decisão da indiana, ela é centrada com foco no cliente. E para nós, isso não fica na conversa, fica na nossa prática do dia a dia. Isso é um foco, é o foco que nós temos, é um valor que nós temos de ter os clientes na nossa estratégia. Então, toda e qualquer decisão. Primeiro, como fica o cliente? Estaremos atendendo bem o cliente? Essa é a expectativa do cliente? Aí sim nós tomamos as decisões. E a equipe nossa é muito envolvida dessa forma. Então, esse é o grande sucesso da indiana. Por isso que em todos os lugares que abrem, as lojas são sucesso, estão cheias. Porque tem respeito pelo cliente. Entraver produtos bons, de qualidade, qualidade excepcional. Preços honestos, justos. E isso por termos também o volume que temos, o volume de lojas que temos. Estamos chegando em 160 lojas. A gente consegue ter boas negociações. Para termos as melhores marcas nas nossas lojas, com os melhores preços. Isso vem de parceria com nossos fornecedores. E a gente repassa essas negociações, essas vantagens para os nossos clientes. Por isso, somos tão competitivos com o preço, com todos os produtos que a gente trabalha. A gente procura ser muito competitivo, em qualidade e em preço. Alexandre, eu apurei aqui junto com a equipe do Alexandre, que essa história de sucesso da rede de farmácias indiana começou há quase 100 anos com o Sr. Elias, que chamava os clientes pelo nome. Pelo nome. O cliente e os filhos dos clientes, né? Pelo nome. Esse era um valor para o Sr. Elias. É um desses valores que a gente fala, que a gente preserva, que a gente valoriza, que a gente divulga para a nossa equipe. E a equipe leva realmente como um grande valor, né? Atender o cliente pelo nome, conhecer o que o cliente precisa, o que o cliente quer. E é com essas bases mesmo, com esses valores, que a gente vem crescendo, de forma sólida, consolidada, com todo esse respeito, com toda essa atenção aos nossos clientes. Esse é o compromisso do nosso fundador. E a gente traz isso no nosso sangue, no nosso DNA. Um gol de placa aqui do Elias, do Alexandre e da equipe dele. Olha que ponto espetacular. Uma esquina movimentada, de pessoas alegres, de pessoas felizes. É a mesma alegria, a mesma felicidade que a Indiana traz aqui para esse ponto. Estacionamento para o cliente. E aqui fora, Alexandre, eu estou vendo aqui, um caminhão de fraldas geriátricas, que a Indiana está doando para a cidade de Ubar. É isso aí. É através do nosso instituto, Instituto Elias Mata, que a gente lançou esse ano, já está pronto. É o instituto com foco em trazer, transformar a realidade das crianças, de crianças vulneráveis, né? Em trazer educação, trazer cultura, trazer formação e devolver as crianças para a sociedade como profissionais. Com cursos técnicos e possivelmente até com curso superior. É assim que nós queremos pegar crianças, através do Instituto Elias Mata, educar as crianças, dar toda a formação moral, religiosa, cultural, né? Um reforço da formação de todas essas crianças a partir de 8, 10 anos de idade e levar até a idade adulta, mas prontos para encarar o mercado, prontos para trabalharem, que é o que o nosso povo precisa de trabalho, né? Ninguém quer que nada de graça, ninguém não é filantropia. Nós queremos fazer dar condição às pessoas de trabalharem, de mudar a realidade dessas crianças. E através do Instituto Elias Mata, nós estamos realizando esse grande sonho nosso de levar esse bem, levar o bem a essas crianças, né? Então, a partir do ano que vem, a gente espera, saindo da pandemia, né? Aqui no meio da pandemia, não tinha como colocar as crianças dentro da sala de aula, né? Mas tudo que a gente pode estar trazendo de ajuda para as entidades também que já atendem crianças, atendem idosos. Através do Instituto Elias Mata, a gente está levando esse bem, levando essa esperança para as pessoas, né? Então, nessa inauguração, trazemos aqui um caminhão de fraldas, de fraldas geriátricas, para doar para a Prefeitura da cidade de Ubar. Então, é um caminhão de fraldas aqui à disposição da Prefeitura Municipal para fazer distribuição para as entidades que a Prefeitura patrocina. Então, estamos juntos, queremos estar junto com a cidade, juntamente com o Instituto Elias Mata, que carrega o nome do nosso fundador. Queremos também estar próximo da comunidade, próximo das entidades sérias, né? Que levam o bem às pessoas aí carentes, às pessoas necessitadas da cidade. Há dois anos, chegava em Ubar a primeira loja da Rede de Farmácias de Diana, na Avenida Beira Rio, esquina com a Isaura Resente. Dois anos depois, agora em 2021, nesse 18 de setembro de 2021, nesse sábado bonito, de céu azul, de sol de fora, temperatura gostosa aqui na cidade de Ubar, nesse local privilegiado, de uma avenida bastante movimentada, com um povo muito acolhedor, que é o povo da cidade de Ubar. E agora, com essa parceria, com a Rede de Farmácias Indiana. Muito obrigado pelo investimento e pelo empreendimento aqui na cidade. A gente agradece, agradecemos ao Ubar News pelo apoio, agradecemos à população de Ubar, que realmente recebeu a farmácia indiana de uma forma calorosa, nos dando muita preferência, né? E dado a esse sucesso, que, como você bem disse, inauguramos há dois anos atrás, no Beira Rio, e a farmácia indiana é um sucesso, realmente, junto à população de Ubar. a gente inaugura essa segunda loja aqui, no bairro Santa Luzia, né? Para atender essa população aqui desse lado da cidade. E tem mais surpresa, né? Para o mês que vem, temos uma outra inauguração no bairro industrial, que vai ser uma outra loja também, com esse mesmo formato, com estacionamento na frente, confortável, para atender também a população do bairro industrial. É a farmácia indiana querendo ficar cada vez mais próximo da população de Ubar, trazer todos os nossos serviços de qualidade, nossos produtos, nossos preços justos, farmacêuticos nas lojas. O cliente compra da forma que ele quiser, tem televenda, tem crediário, tem o compra e retire, onde o cliente compra pelo aplicativo e vem retirar na loja, recebe em casa, da forma que quiser, da forma mais confortável, mais segura para nossos clientes. Mas, encerrando, né? Eu quero convidar os clientes para virem aqui nessa nova loja do bairro Santa Luzia, conhecer a nova loja, tenho certeza que todos vão ficar muito felizes, e satisfeitos com essa nova loja. Tudo pensado estrategicamente, primeira loja no centro, agora aqui na região vizinho aqui da Itatiaia Móveis e daqui a pouco no bairro Industrial, na Avenida Olegário Maciel, esquina, subindo para a Praça Francisco Parma. Indiana, lugar de quem cuida. É isso aí, lugar de quem cuida. Muito obrigado. Prazer em revê-lo, parabéns pelo investimento, parabéns por estar proporcionando mais emprego aqui para a cidade de Ubar e atendendo a população que necessita de vir aqui para levar para casa o seu medicamento. É isso aí, a gente agradece realmente, agradecemos realmente um sábado bonito, Sábado de festa, uma grande alegria estarmos aqui e é importante lembrar também, né? O que o nosso cliente precisa sempre vai encontrar aqui na farmácia indiana de produto, de atendimento bom e de cuidado. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Imagens de Felipe Oliveira nessa data especial de 18 de setembro de 2021, inauguração de mais uma loja da Rede de Farmácias Indiana aqui na cidade de Ubar. Cidade de Carinho. Você que está no trabalho ou em casa sem tempo para fazer almoço e quer comer algo gostoso, ligue agora para o Galileu e peça aquela Marmitex no capricho. 9-9956-6789 Mais um sábado discoff que você deve ter O que é isso?